Olá Marcos, isso mesmo, a partir do dia 2 de janeiro de 2017, os correios das áreas de São José de Ribamar e São Cristóvão podem sim paralisar as suas atividades. Nós vamos conversar agora com o secretário-geral do sindicato, o Márcio Martins, que vai falar um pouquinho sobre as razões dessa paralisação. Boa tarde. Boa tarde. Essas paralisações são pontuais. A questão de São José de Ribamar, foram votados lá, no local de trabalho, as pendências que eles estão com uma situação muito peculiar, tipo, passam mais tempo dentro do ônibus do que entregando e isso, em números, impacta bastante, até porque, apesar das pessoas não saberem, eles têm metas para cumprir, têm que entregar, são muito cobrados em relação a isso. A questão da climatização naquela unidade também, que eles reclamam bastante. A empresa aplicou um serviço chamado de entrega alternada, em que inviabiliza o trabalho dos carteiros. Já lá no São Cristóvão e suas adjacências, o problema lá também é bem pontual. A situação de manutenção das motos, o próprio fardamento deles, que já estão vencidos. Alguns motoqueiros, a questão do capacete, a situação também da falta de contingente. Estamos já há cinco anos sem concurso público, a qual está acarretando em que um carteiro faz serviço de três e, infelizmente, só acumula e a população fica reclamando de, às vezes, não estar recebendo a sua correspondência. E, na verdade, está faltando pessoal contingente para estar nessas áreas, entregando e fazendo um trabalho de qualidade. E, então, esses motivos, esses trabalhadores chamaram o sindicato para fazer essas reuniões setoriais, na verdade, assembleias, que foi votado com unanimidade, a qual, se a empresa não atender às reivindicações dos mesmos, vão fazer a paralisação a partir do dia 2 de janeiro de 2017. Porque os trabalhadores querem uma coisa que é justa, que é direito deles, condições de trabalho para realmente poder desenvolver a função deles corretamente. Exatamente. Hoje a gente passa por muitos problemas na categoria. A questão da privatização é fato isso. Infelizmente, a gente está vendo aí um pouco do sucateamento da empresa, da falta de investimento, porque a empresa é pública. Se ela é pública, o nosso presidente da República, como o governo federal, deveria estar investindo. Porque, quando damos lucro, o próprio governo tira a fatia dele para encher os cofres públicos. E, infelizmente, com uma má gestão que o Correios, infelizmente, está tendo durante alguns anos, que, de acordo com o que eles dizem que está tendo prejuízo, até agora, nós não vimos, em nenhum momento, o governo federal invertir dinheiro nos Correios. Então, assim, as benefícios, o lucro, o governo federal sabe vir pegar a sua fatia. E a questão de reestruturação, de melhoria do local de trabalho e também uma situação que é clássica aqui, a questão de muitos assaltos em agências, em que eles não investem em uma segurança, em uma condição de trabalho digna para cada trabalhador. Até porque isso é dever da empresa. Márcio, obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Alinho Shoa para o Jornal da Cidade.